Lançado em 2017, Meu Malvado Favorito 3 veio aí introduzindo uma história um pouquinho diferente do que a gente estava acostumada a ver em Meu Malvado Favorito. Isso porque agora a gente vai ser apresentado a um novo núcleo familiar do Gru, o irmão gêmeo dele. Então bora lá conferir esse que foi o último filme ali da trilogia principal de Meu Malvado Favorito, ver tudo que aconteceu ali nele e o que a gente pode esperar pro filme 4. Aqui nesse filme a gente tem a direção do Pierre Cofin, eu vou falar desse jeito brasileirado mesmo, e agora a gente tem a substituição ali do antigo diretor que dirigia junto com o Pierre, que era o Chris Renault, não sei falar o nome dele também. Agora ele assina o filme como produtor de set, enquanto que o outro diretor passa a ser agora o Kyle Balder. Os roteiristas continuam o mesmo, mas agora a gente tem também a alteração ali da personagem da Agnes. Nos primeiros filmes a gente tinha a fofíssima da Elsie Fischer como Agnes, mas aqui nesse terceiro filme a gente tem uma substituição agora com a atriz Neve Cheryl. Cheryl, não sei falar o nome dela também. Mas vamos lá, aqui nesse filme a Lucy e o Gru, eles estão trabalhando pra AVL, a liga anti-vilão. Eles estão ali fazendo uma investigação de um novo vilão que é o Balthazar Brett. E a gente conhece ali qual é o background, qual é o passado do Balthazar. Isso porque ele foi uma criança que era famosa ali, se eu não me engano, nos anos 80, e ele tinha um programa de TV no qual ele interpretava uma criança que era vilã. Ele era o vilão ali do seriado dele, só que como todas as crianças, ele cresceu, ele se tornou adolescente, e ele passou a ser desinteressante pra Hollywood pra continuar o programa dele. A gente bem sabe o que acontece na vida real, né gente? Quando as pessoas envelhecem, Hollywood já não tá mais querendo eles ali. Em alguns casos, né, em outros a pessoa tem a sorte de conseguir outros trabalhos ali mais maduros. Mas no caso do Brett, que protagonizava um programa infantil, a partir do momento que você envelhece demais, já não cabe mais ali naquele contexto, e ele foi descartado por Hollywood. Isso gerou uma indignação muito grande nele, e agora ele tá buscando vingança. E aí que a gente descobre que o Gru e a Lucy, eles estão tentando ali capturar ele, porque ele tá tentando roubar o maior diamante do mundo. Só que a gente entende que já tem um histórico antigo ali do Gru com o Balthazar Brat. Eu vou chamar só de Brat, porque eu acho que vai ficar mais fácil. E o Gru já tentou diversas e diversas e diversas vezes prender ele, capturar ele, mas ele nunca consegue. O Brat sempre consegue fugir. Ainda não acabou, Gru. Ouviu bem? Ainda não acabou. Dessa vez, o Gru até consegue tomar o diamante dele e não permitir que o Brat roupe o diamante, mas ele foge mesmo assim. E por causa disso, ele acaba sendo demitido da AVL. Isso porque o antigo diretor lá e o chefão de tudo, que era o Silas Bundovis, que ele acaba se aposentando. E aí entra uma outra pessoa, agora uma mulher, que vai dirigir ali a AVL. E por isso, o Gru é demitido por causa da incompetência dele em não conseguir pegar ali o Brat. Tô demitido! Quê? Mas que injustiça! Gru é ótima, gente! A Lucy fica indignada, porque ela diz que o Gru é um dos melhores agentes. E que se ela fizer isso, ela vai ter que demitir a Lucy também. E que ela sabe que ela não vai fazer isso, porque a Lucy também é uma ótima agente. E você não vai fazer isso! Ou vai? Mas não é isso que acontece se os dois são demitidos. Não é que demitiu? Chegando em casa, a Edith, a Margot e a Agnes prepararam ali uma surpresa pro Gru e pra Lucy. E a gente entende, então, que esse terceiro filme é um pouco depois ali do primeiro. Isso porque no primeiro filme a gente teve o casamento ali do Gru e da Lucy. E a gente descobre ali, pelo que as meninas falam, que eles não tiveram um lua de mel. E por causa disso, as meninas resolveram fazer uma surpresa com o Luau ali pra eles. Tem abacaxi, coco e ukeleleis! Aham, legal! No outro dia, aparece um cara lá na casa do Gru atrás dele pra dizer que está ali em nome do irmão dele. O Gru desconfia e fica tentando despachar o cara a todo custo, porque ele fala que ele não tem irmão, que ele tá inventando. Mas aí o cara consegue, eu acho, mostrar uma foto pra ele pra provar. O Gru acha muito esquisito. E é aí que o Gru decide, então, ligar pra mãe dele pra tirar essa história limpo. E ela explica pra ele que é verdade sim. E tipo, ela até fala pra ele que escolheu muito mal e tudo mais. E eu fico, gente, meu Deus. Ela é muito chata, cara. Toda oportunidade que ela tem de colocar o Gru pra baixo, ela faz. Ela não perde essa oportunidade, sabe? Cara, essa mãe do Gru, ela é muito babaca nessas aparições dela e eu passo muita raiva. Mas enfim, o Gru decide que ele vai, então, viajar pra conhecer o irmão dele. Como será que é o Dru, hein? Chegando lá, ele conhece e ele já fica super chocado, porque o irmão dele é super, super, hiper, mega rico e tem cabelo. Meu irmão! Eu acho muito engraçado que a reação dele de inveja aparece principalmente quando o irmão dele mostra que tem cabelo. É muito engraçado. E aí, basicamente, eles vão aproveitar ali esse momento pra se conhecerem, saber como foi a vida de cada um ali. E até aquele momento que eles se conheceram, o Dru, né, que é o nome do irmão dele, conhece ali a luz, conhece as meninas, se dá bem com todo mundo de cara. E dá pra ver que eles são extremos opostos, né? Enquanto o Dru, ele é muito animado, muito autostral, ele tem cabelo loiro e ele gosta de usar branco o Dru. O Gru, ele é mais misterioso, ele é mais fechado. Enfim, é muito legal ver esse contraste deles dois. E tem uma cena que é muito interessante do Dru interagindo ali com as meninas, conhecendo as meninas, e ele pergunta da Margot se ela tem 15 anos. 15 anos? Ela tem 12. Tem cara de 12 e sempre vai ter 12 anos. E é uma coisa que voltou agora quando saiu o trailer de Divertidamente 4. Isso porque as pessoas repararam que as meninas não cresceram, elas continuam com a mesma idade, do mesmo tamanho. E tá todo mundo se questionando o que foi que aconteceu. E eu vi que levantaram uma teoria aí nas redes sociais de que o Gru teria feito alguma coisa pra que as meninas nunca crescessem. Fiquei assim, gente, será? Mas assim, enfim, é justamente por causa dessa cena em que ele fala que ela sempre vai ter 12 anos. Então, não sei, eu acho meio esquisito. Mas enfim, o Gru, ele tem ali essa troca com o Dru e eles vão conversando. E eles vão vendo que as criações deles, apesar de terem sido diferentes no sentido... Em alguns sentidos, ela foi muito parecida. O pai deles, do Gru e do Dru, ele na verdade era um super vilão. E ele ficava muito decepcionado com o Dru porque o Dru não seguia os passos dele e não era vilão. Mas tinha muito orgulho do Gru por saber que o Gru era um vilão. Ele tinha muito orgulho do grande vilão que você era. Orgulho? Isso que é interessante, né? Porque aparentemente o Dru sempre soube que ele tinha um irmão, mas o Gru não sabia de nada. Enquanto que o Gru se identifica muito com essa história porque pra mãe dele ele sempre foi uma grande decepção também. Então eles meio que se conectam por causa disso. Mas enfim, o Dru quer a todo custo que o Gru ensine ele a ser vilão. E aí ele fica enchendo o saco dele ali porque ele quer ser vilão, ele quer ser vilão. Por favor, aceita seu assaltinho. E depois de um tempo ele consegue se convencer. Eles decidem juntos então roubar o diamante do Brett. Isso porque nesse meio tempo que o Gru tava lá com a família, o Brett se disfarçou de um grande, sei lá, avaliador. Eu não sei. Ele vai se passar ali pra uma pessoa que vai lá avaliar o diamante pra saber se ele é legítimo. Só que é ele, né? Então ele rouba o diamante do lugar onde ele estava. E aí que o Gru e o Dru... Nossa, gente, falar Gru e Dru é muito complicado pra trava-línguas. Mas enfim, eles resolvem que eles vão roubar o diamante. Enquanto isso a Lucy tá lidando ali com as próprias questões dela. Isso porque ela tá aprendendo ainda a ser mãe das meninas. Então ela ainda não sabe muito como agir. Ela quer ser legal, mas ela também quer dar exemplo como mãe. Então durante todo o filme a gente vai ver aí o desenvolver dessa relação dela com a Margot com a Edith e com a Agnes. Te amo, mãe. O que é muito interessante, né? Porque a gente teve esse arco lá no primeiro filme do Gru com as meninas. E agora a gente vai ver se desenrolar aí com a Lucy. Que obviamente acontece de uma forma diferente, mas que eu acho muito fofa. Eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe. Mas enfim, gente, o Dru e o Gru botam em prática lá o plano deles. Eles chegam até a casa do Brad. E eles descobrem que na verdade o plano do Brad é usar um super robô gigante dele pra destruir Hollywood. Eles saem correndo de lá e a Lucy chega pra ajudar antes que eles se deem muito mal no final do plano deles. E aí eles saem justamente roubando o diamante. E é aí que o Gru fala pra Lucy que ele roubou o diamante pra eles devolverem pra AVL pra que eles possam conseguir o emprego deles de volta. E isso o Dru fica muito revoltado porque ele achava que na verdade eles tinham roubado o diamante pra ficar pra eles. Porque era isso que ele queria, ser um vilão. E não fazer o bem devolvendo o diamante pra AVL. Só que pra conseguir colocar esse plano em prática o Brad precisa do diamante. Então ele vai até a casa do Dru. Ele pega o diamante e sequestra as meninas se passando ali pela Lucy. O Dru e o Gru acabam brigando justamente por causa da situação do diamante. Mas quando eles veem que as meninas foram sequestradas, todo mundo se une pra ir atrás delas. E é aí que a gente vê o plano do Brad entrando em ação com ele destruindo Hollywood inteira. É um caos. Durante todo esse período também teve um grande conflito ali do Gru com os Minions. Isso porque os Minions tinham muita saudade de serem vilões. Então nesse filme eles têm toda uma trajetória própria deles ali. Tentando ver o que eles vão fazer da vida. E eles acabam sendo presos. Enfim, eles têm toda uma trajetória deles ali. Só que eles percebem que eles gostam do Gru, que eles sentem falta do Gru e eles voltam. Então esse retorno deles, nesse retorno, nesse momento que eles voltam, eles acabam encontrando com o Gru, o Dru e a Lucy. Tentando salvar as meninas. Então eles vão pra combate todos juntos. Chegando em Hollywood, eles veem a cidade ser tomada pelas bolhas de chiclete do Brett. E eles começam ali a desempenhar suas funções pra poder salvar tudo. E como sempre, né gente? O bem vence o mal. Eles conseguem vencer e resolver a situação toda ali. No final do filme, a gente vê que o Gru e a Lucy, eles conseguiram de volta o trabalho deles. E que agora o Dru mora com eles. Até amanhã, irmão! Ei, recuperei o emprego. Sem vilania essa noite, tá? A questão é que agora o Dru é um super vilão. E ele vai ser caçado pelo Gru e pela Lucy. Esse arco deles é muito interessante. Eu ainda não vi o trailer do quarto filme. Eu quero muito saber que fim que vai dar, se o Dru vai aparecer ou não. Só que tem uma questão. Como eu falei pra vocês no último vídeo que eu fiz Meu Malvado Favorito 2, o Steve Carroll, ele falou que ele não tinha interesse em trabalhar em outros filmes de Meu Malvado Favorito. Isso porque ele já tinha feito ali a trilogia principal. E se eu não me engano, ele fez também o outro filme dos Minions. Então assim, gente. Eu realmente não sei se ele vai participar desse novo projeto de Meu Malvado Favorito 4. Mas eu quero fazer aqui pra vocês um vídeo falando sobre o filme dos Minions, o filme dos Minions 2, que inclusive eu assisti no cinema e eu gostei bastante. E aí, quando eu fizer esses outros vídeos, eu quero trazer algumas curiosidades que a gente já sabe sobre o Meu Malvado Favorito 4, como também reagindo ao trailer junto com vocês. Então já comenta muito aqui se você quer esses vídeos. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho de notificações, porque você vai ser um dos primeiros a ser avisado quando eu lançar vídeo novo. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!